Ainda falando em saúde, turma, olha só, a endometriose é uma doença que afeta de 10 a 15% das mulheres. Ela causa muitas dores e incômodo, em alguns casos, até a infertilidade. Vamos ver. O ciclo menstrual sempre foi um problema para a Renata. Desde os 17 anos, ela sentia dores muito fortes, mas não tinha um diagnóstico sobre o que poderia ser. Até que depois de 20 anos, ela descobriu que tinha endometriose. E depois de fazer um tratamento de fertilização, hoje comemora os quatro meses do Sebastião. Eu sinto muito bem, porque é conseguido consertar tempo, tratar tempo, ser que não tenha a mesma história. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a endometriose atinge de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. O hospital de base é referência na região noroeste do estado, no diagnóstico e também no tratamento da doença. É uma doença que ela acomete, seria explicando de uma forma simples, o tecido endometrial que seria dentro do útero, aquele tecido que é o que sai na menstruação, ele estaria fora do útero. Ele pode acometer qualquer parte do organismo. Então ele acomete ovários, acomete intestino, parede abdominal, ureter, bexiga, até diafragma. Em casos mais raros, pulmão, qualquer local do organismo ele pode acometer. Um levantamento do Congresso Gaúcho de Ginecologia mostrou que de 2015 a 2020, 46.362 mulheres tiveram endometriose no Brasil. Desse número, quase 20% dos casos foram registrados no estado de São Paulo. Em Rio Preto, o SUS oferece atendimento especializado para o tratamento. Durante a pandemia, houve uma queda, mas desde o ano passado, os atendimentos têm aumentado. De 420 antes da pandemia para 331 em 2020 e 587 no ano passado. Nós somos o único hospital da região aqui no Noroeste Paulista que dispõe desse tratamento pelo SUS. É um tanto para diagnóstico, são exames mais especializados e mais caros, quanto para tratamento. Depende não só de uma equipe médica, mas várias especialidades. A gente faz uma abordagem da ginecologia obstetrícia, que é a nossa área, mas muitas vezes a gente precisa de outras equipes, é um tratamento em conjunto. Entre os problemas causados pela endometriose, a infertilidade é o que mais preocupa, já que atinge um terço das pacientes. Mas segundo este especialista, muitos tratamentos estão disponíveis para as mulheres que têm a doença e desejam ser mães. Na maioria das vezes, se está tudo bem com o sêmen do marido, se ela está ovulando e ela é jovem, a gente começa a tentar engravidar naturalmente, namorando. Se tem algum outro fator, se tem alguma dificuldade de espermatozoide chegar lá dentro, ou já chega numa idade um pouco mais avançada, depois dos 30, a gente pode dar uma ajudinha e colocar os espermatozoides na trompa, que é uma inseminação simples, se as trompinhas que pegam os óvulos estão no lugar e estão livres. Mas os graus avançados, grau 3, grau 4, aí é fertilização in vitro, que são técnicas que você tem que colocar o embriãozinho pronto lá dentro.